Olá, me chamo Silvia Boff, sou chefe de cozinha e estou aqui hoje para te ensinar a fazer um pão caseiro maravilhoso. Vamos à receita? Ó, os ingredientes, você vai receber uma postina com tudo certinho, tá? Aqui nós, assim, a gente tem que se preocupar aqui só com o modo de fazer, por isso que eu não vou ficar falando quantidade de ingredientes. Para fazer o polish, né, que eu já expliquei para vocês o que é, nós vamos colocar assim, ó, um pouquinho do leite, vou colocar uma metadinha aqui, tá? Vamos fazer uma bagunça aqui, porque isso é normal, né? E vou colocar todo o meu fermento. Mexo aqui direitinho, ó, mexo, dou aquela dissolvidinha, quem assistiu os outros vídeos já viu como é que eu faço isso? Dissolvi, depois que eu dissolvi um pouquinho, açúcar, açúcar, e vou colocar agora também um pouquinho da farinha de trigo. Gente, mais ou menos a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de, ó lá, tá bom. Deixa isso aqui do lado, nós vamos terminar, depois nós vamos usar esse restante. Marcinha, tudo certinho aí, Marcinha, no nosso vídeo? Uhum. Aí, ó. Ó. Tá? O meu polish está pronto, ó. Eu vou deixar isso aqui agora crescendo. Deixa eu botar mais um pouquinho de trigo? Mais um pouquinho, peraí, gente. Pouque coisa, pronto. Deixa eu mexer aqui, eu já mostro, peraí. Pronto, ó. Fez uma massinha, ó, firminha, tá vendo, ó? Aí, agora eu vou deixar isso aqui quietinho, já sabe, né? Fechadinho, onde não bata vento. Cobre isso aqui com plástico filme e deixa isso aqui crescer, deixa uns 15, 20 minutos. Agora, com o meu trigo na bancada, vou fazer aqui o meu, o meu vulcãozinho. Olha o meu polish, ó, como cresceu, tá vendo? Ó, todo rendado. Vou colocar, eu acho que eu vou colocar aqui dentro, gente, ó. Vou colocar agora o restante do leite aqui dentro. O ovo, eu vou bater aqui um pouquinho, dá um garfo, Marcinha, por favor. Vou bater o ovo primeiro, antes de colocar ele aqui no bowl, ó. Tem como fazer com menos barulho, né, gente? Posso fazer assim? Posso fazer assim, tá? É delicadamente, né, Marcinha? Ó, aqui pra dentro. Tem gente que não coloca ovo no pão. Gente, tudo nessa vida tem um milhão de receitas, tá? A nossa manteiga, mais uma gordura. E agora vamos dar uma misturadinha nisso. Vamos agregar aqui. Ó, você vai mexer. Agregou direitinho. Aí você vem com o sal, tá? Coloca o sal. Gente, sempre o sal por último. Às vezes vai aqui, às vezes vai na massa, depende da receita. E deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Marcinha, eu vou precisar da minha... Já sabe, né? Bom da Marcinha, a gente quer ler meu pensamento. Quer dizer, bom, mas é perigoso, né? Porque, ó, tem hora que a gente pensa em algumas coisas assim, né? Fica com raiva de alguém. Fica pensando... Eu também fico com raiva, gente. Mas a gente se controla, né? Não errar demais. Aí eu vou começar de novo, lembra? De fora pra dentro, ó. Vou trazendo e vou trabalhando. Ó, tá? Trazendo, trabalhando. Bem simples. Esse aqui é um pão que vai ficar mais salgadinho. O brioche já é um pão mais doce. Esse já é um pão mais salgadinho. O pão do céu já é uma rosca doce. Aí, ó. Esse aqui nós vamos cilindrar. Então, quem não tem cilindro, usa aí um rolo, precisa que sofre um pouquinho mais, né? Mas... Não por isso que não vai fazer. Mas qualquer coisa faz os outros mais fáceis. E esse aqui você faz só de vez em quando. Se achar mais difícil, né? Quem não tem um cilindro... Pronto, gente, ó. Já não tá mais naquela melequeira. Não vai mais não usar minha mão demais da conta. Então, agora eu posso vir aqui. E vamos trabalhar essa massa. Essa já é uma massa com uma hidratação um pouco menor. Ó, então... Minha velha companheira de guerra, ó. Tá vendo? Ele vem e já tira tudo aqui, ó. Aí eu passo pra cá e soco de novo. Gente, olha essa massa. Hidratada, mas essa não gruda, ó. Tá vendo? Essa não gruda, tá? Ela já é mais firme um pouquinho. A água, a quantidade aqui já é um pouquinho menor, né? Agora, o rolo, Marcinha. Se você tiver um cilindro agora, é a hora que você vai cilindrar a sua massa. Mas, se você não tem o cilindro... Miga, pega um rolo. Não tem um rolo, miga? Pega uma garrafa de vinho lá que alguém bebeu. E, ó. Aí dobra. Vai passando, ó. Tá? Olha que massa mais linda no mundo, ó. Olha isso, ó. Ó a nossa rede de glúten que vai desenvolvendo, ó. Quanto mais você sovar, mais a rede de glúten desenvolve. E vai esticar. Vamos sovar. Vamos perder as calorias, né, gente? Ó. Aí eu dobro ela assim. Vou deixando sempre... Mais ou menos dessa largura. Vamos pôr aqui. Aí eu volto aqui. Gente, você tá vendo? Você não precisa de nada. Você não precisa de batedeira planetária. Você não precisa de um cilindro. Você não precisa de nada pra fazer pão. Pra poder ter a sua renda extra. Pra poder ter a sua independência. Pra fazer pra sua família. Cada um que comprou o custo tem uma finalidade. E vai, tá? Qual que você cansar, você para. Eu já pensei. Daí eu vou agora... Como é que eu vou enrolar esse pão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, deixa o lado... Ó, tem um lado bonito e um lado feio. Não tem? Deixa o lado bonito pra baixo. Aí... E outra. A ponta mais larguinha aqui pro meu lado, ó. Aí você começa a enrolar ele. Dá uma puxadinha, ó. E enrola, ó. Puxa e enrola. Puxa, ó. Você puxa aqui, ó. E vai enrolando, tá? Olha aqui. Essas pontas eu acho horrorosas. Então, você chucha ela aqui pra dentro. Ó, com o dedo, ó. Aí você vem do outro lado. Xuxa também. Ó. Dá uma apertadinha. Aí dá mais uma coisadinha assim no seu pão, ó. Ai. Olha que amor, gente. Nos pãozinho caseiro. Marcinha que dá assadeira untada, gata. Ó, Marcinha vai untar uma assadeirinha pra ela. Deixa eu mostrar a assadeira porque é, Marcinha. Eu gosto de colocar aqui, né? Aí, Marcinha vai untar agora. Óleo e trigo, pode ser. Manteiga e trigo. Gente, ó. Vou colocar esse pãozinho aqui. Olha que amor. Que príncipe. Ai, gente. Eu sou impressionada em pão, gente. Eu gosto de fazer e gosto de comer também. Deixa crescer agora até dobrar de volume. Escondido, sem vento. Sem nada que vai agredir essa criança. Tá bom? Até mais. Preciso falar alguma coisa. Levezinho. Ó, minha assadeira tá leve. Ele dobrou de volume. Se eu quisesse deixar mais um pouquinho, ele crescia mais um pouquinho ainda. É que eu estou hoje, assim, com a agenda bem lotada. Então, eu já vou assar o meu. Mas eu poderia deixar mais um pouquinho. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Né? Então, forno 40, 45 minutos, 50. Depende do seu forno. Analisa o seu forno. É um forno médio que você vai usar pra assar pão. Todos os pães, tá? Mais ou menos uns 50 minutos. Vou colocar pra assar. Já, 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 eu como com uma manteiguinha e mostro pra vocês. Ai, que perfume. Olha o nosso pão caseiro. Vou cortar aqui. Gente, tá tão macio e tá tão quente que eu acabei de ficar do forno. Nossa. Ó. Que delícia. Gente, você passa uma manteiguinha. Não faz essa bagunça igual eu fiz, né? Ó. Fofinho. Espere esfriar. Com essa massa aqui, você pode fazer um pãozinho de torresmo, tá? Cilindra bem e pega o torresminho já frito, bonitinho. Espalha na massa e enrola. Você faz um pãozinho de torresmo. Bom apetite.